Se quiser sentir algo que te faça sorrir Me deixa entrar no teu coração pra poder te mostrar Que é simples assim Vem pra perto de mim Essa parada é te dizer que não me quer Eu já tô ligado, eu já sei como é que é No começo é assim, depois você esquece Eu sei que é meu calor que te aquece Se tu tá confuso aí imagina como eu tô Eu não consigo nem mostrar o meu valor